E para quem gosta de smartwatches redondos, hoje nesse vídeo eu trago para você todas as funções. Vou te mostrar do DT3 Pro Max, é isso mesmo, um relógio redondo, no estilo Samsung Watch, esses relógios redondos aí que tem bastante no mercado. Hoje o DT3 Pro Max está nessa versão aí bem legal, para quem conhece aí alguns smartwatches como Lenfo, que já mostrei aqui no canal, esse é bem legal sim. Vamos lá então, essas são as funções do smartwatch, serviço de chamadas telefônicas, temos também aí o serviço de mensagens, contatos para sincronizar direto ali com o seu celular, é um relógio bem legal mesmo, tá bom? A gente volta te mostrando mais o seguinte, olha só, esse relógio também tem um sistema de registro de chamadas, tem também um sistema ali de você contar os passos, registro de atividades físicas, vários modos de esporte para você estar acessando direto nesse relógio, olha só, bem legal mesmo. Serviço de monitoramento cardíaco, ele também conta com o ECG, tá? Eletrocardiograma, a gente volta para você mostrando monitoramento de oxigênio do sangue, tá bom? É um relógio bem legal mesmo. Olha só, serviço de lanterna também, controle de música, monitoramento de sono, ele conta também com essa função, tem um sistema ali de cronômetro para você, tá bom? Você que gosta de atividades físicas aí, quem sabe isso é uma opção bem legal para você, tá bom? Previsão do tempo, ele chega também com essa opção para você estar acessando, tá? Aqui a Recode para você acessar o app, ele também conta aí com o serviço de NFC, que bacana mesmo, viu gente? Um relógio bem legal mesmo para você estar usando no dia a dia. Tem um sistema de você procurar o seu telefone, caso esteja perdido, é interessante ele estar conectado aí com o seu celular, tá bom? Então, a gente segue aí, olha só, tem ali várias opções para você estar também mudando o estilo de menu, desse smartwatch, tem também ali o sistema de idiomas, lembrando que o português está no meio, tá gente? Não está sem o idioma português não, o pessoal se preocupa com isso, ele tem sim o idioma português. Olha só, a gente segue também com a opção de você escolher o sistema de vibração, ele tem um sistema de senha para você aplicar a senha, tá bom? Para ficar uma segurança melhor para a galera aí. Olha só, esse é o QR Code para você estar fazendo o download do aplicativo e estar conectando, tá bom gente? Essas são as funções do DT3 Pro Max, é um relógio bem legal, tem um estilo diferente aí, socialzão, né? Mas se você gostou, deixa aí embaixo nos comentários, deixa o like, um grande abraço e até a próxima!